Música Direto da Bahia, de Odigo Costa Perdoa-me Senhor, foca em meu coração, purifica minha alma, estenda suas mãos Eu não posso entender, tanto sofrimento, muitas vidas se perdão, esse mundo de ilusões Perdoa-me Senhor, perdoa-me, me ajude a caminhar Perdoa-me Senhor, perdoa-me, venha me purificar Perdoa-me Senhor, perdoa-me, por todo o mal que eu já fiz Perdoa-me Senhor, perdoa-me, eu não quero mais chorar Perdoa-me Senhor Perdoa-me Senhor, roca em meu coração, purifica minha alma, por todo o mal que eu já fiz Fica a minha alma, estenda as suas mãos. Eu não posso entender, usar o sofrimento. Muitas vidas se perdoam, nesse mundo de ilusões. Perdoa-me, Senhor, perdoa-me, me ajude a caminhar. Perdoa-me, Senhor, perdoa-me, venha me purificar. Perdoa-me, Senhor, perdoa-me, por todo o mal que eu já fiz. Perdoa-me, Senhor, perdoa-me, eu não quero mais chorar. Perdoa-me, Senhor. Direto da Bahia, Dionísio Gosta Não dá pra viver assim, sem você aqui. A noite é tão ruim, tem mesmo amor pra mim. Como eu queria te dizer, eu não vivo sem você. Por que agir assim? Mais uma noite sem te ver, meu amor, meu bem querer. Por favor, volta pra mim. Como eu queria te dizer, que eu não vivo sem você. Por que agir assim? Mais uma noite sem te ver, meu amor, meu bem querer. Por favor, volta pra mim. Direto da Bahia, Dionísio Gosta A rocha que ela gosta, Dani Eu mando alô pra minha querida Bahia Alô, meu amigo Marcelo Arroni Vai alô pro meu primozinhos, que garoto da rocha de Camaraju Aquele abraço, irmão Alô, meu amigo Céu do Xerife Aquele abraço pra toda a galera da Bahia Aquele abraço pro Dionísio Gosta Alô, baratinha, Camaraju Como eu queria te dizer, que eu não vivo sem você. Por que agir assim? Mais uma noite sem te ver, meu amor, meu bem querer. Por favor, volta pra mim. Como eu queria te dizer, que eu não vivo sem você. Por que agir assim? Mais uma noite sem te ver, meu amor, meu bem querer. Por favor, volta pra mim. Direto da Bahia, Dionísio Gosta Essa aqui vai pra toda a galera que gosta de curtir o batidão, meu matrão. Mais uma noite sem te ver, meu irmão Alô, Bahia, alô, Piauí Alô, São Paulo Alô, Vitória, Espírito Santo Alô, Guarapari Direto da Bahia Direto da Bahia, Dionísio Gosta Quero ver você dançar Quero ver levantar pó Vamos cantar essa música Falando de porrão Quero ver você dançar Quero ver levantar pó Vamos cantar essa música Falando de porrão Gabiroba foi sucesso No Brasil se espalhou A Goiânia chegou junto E a galera deu o rolão Gabiroba foi sucesso No Brasil se espalhou A Goiânia chegou junto E a galera deu o rolão Direto da Bahia, Dionísio Gosta E falando dessa música Tem um pó pinga em mim E no ritmo de frega Bote o torno pra dormir E falando dessa música Tem um pó pinga em mim E no ritmo de frega Bote o torno pra dormir Quero ver você dançar Quero ver levantar pó Vamos cantar essa música Falando de porrão Quero ver você dançar Quero ver levantar pó Vamos cantar essa música Falando de porrão Vamos falar de porrão Vamos falar do porrão Vamos falar do Nordeste Puxa a sofona Gaifeiro Dança E cabra da peste Vamos falar do porrão Vamos falar do Nordeste Puxa a sofona Gaifeiro Dança E cabra da peste Quero ver você dançar Quero ver levantar pó Vamos cantar essa música Falando de porrão Quero ver você dançar Quero ver levantar pó Quero ver levantar pó Vamos cantar essa música Falando de porrão Direto da Bahia Dionísio Costa Vamos falar de Vitão Vamos falar de Vila Velha Aqui é forró do bom Dança e um Bandeirão Vamos falar de Vitão Vamos falar de Vila Velha Aqui é forró do bom Dança e um Bandeirão Quero ver você dançar Quero ver levantar pó Vamos cantar essa música Falando de porrão Quero ver você dançar Quero ver levantar pó Vamos cantar essa música Falando de porrão Dionísio Costa Dionísio Costa Dionísio Costa Um comandante do forró Aperta o Play DJ E bota essa galera pra dançar Quero te dar amor Sinto no meu coração, eu não quero ver mais essa ilusão Quando penso que esqueci, eu te amo no fundo do meu coração Quando penso que esqueci, eu te amo demais para o coração Você me amou, mas não quis demonstrar Você me enganou, mas não quis me falar Isso é paixão no meu coração Estou sozinho nesta ilusão Não quero mais, sofrer uma decepção Quero mais, sofrer uma decepção Segura coração, apaixonador na vida em Brasil E no miliforró Quero te dar amor, sinto no meu coração Eu não quero ver mais essa ilusão Quando penso que esqueci, eu te amo no fundo do meu coração Quando penso que esqueci, eu te amo demais para o coração Você me amou, mas não quis demonstrar Você me enganou, mas não quis me falar Isto é paixão no meu coração Estou sozinho nesta ilusão Não quero mais, sofrer uma decepção Não quero mais, sofrer uma decepção Direto da Bahia Dionísio Costa Quero você só para mim Por que fugir assim Do meu olhar Do meu ser Eu quero você Abraço o som, abraço o som Anifamento Direto da Bahia Direto da Bahia Dionísio Costa Me lembro do dia que te conheci Era bem assim Menina passeia para as feiticeiras Com esse jeito de olhar Vem pra mim Vem pra mim Não foge de mim Por que viver assim Você sem meu amor E eu sem seu calor E eu sem seu amor E eu sem seu amor Eu quero você Quero você só para mim Por que fugir assim Do meu olhar Eu sem seu amor E 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 eu sem seu amor Direto da Bahia Dionísio Costa Olha Quero você Menina tão linda Quero te amar Quando estou só Procurando te amar Eu fico doido Pra te encontrar Quando estou só Quando estou só Na ilusão De te amar Menina brejeira Parece feiticeira Meu amor Direto da Bahia Dionísio Costa Olha Quero você Menina tão linda Quero te amar Quando estou só Procurando te amar Eu fico doido Eu fico doido Pra te encontrar Eu fico doido Quando estou só Na ilusão De te amar Menina brejeira Menina brejeira Parece feiticeira Meu amor É Eu fico doido Direto da Bahia Dionísio Costa Direto da Bahia, Teodícil Costa Senta aqui, precisamos conversar, se não existe amor, é melhor terminar Porque a vida é muito curta, pra viver nossa vida, se um dia a saudade machucar Então vai, não pense que eu vou chorar, se é assim que você sabe amar Com certeza na solidão, como vida Então vai, não vou me arrepender, a decisão veio de você E é assim que tem de ser 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 Direto da Bahia, Teodícil Costa Então vai, não pense que eu vou chorar, se é assim que você sabe amar Com certeza na solidão, como vida Então vai, não vou me arrepender, a decisão veio de você E é assim que tem de ser 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 Música Direto da Bahia, Dionísio Costa Uh, uh, a rocha, mamãe E essa música eu dedico pra todas as mães do Brasil e do mundo Que dia feliz que está começando Um dia de amor, alegria e paz E faz me lembrar o dia das mãos Que dia feliz que está começando Um dia de amor, alegria e paz E faz me lembrar o dia das mãos Mãe, eu te amo Mãe, quem não te ama Mãe, eu te quero Hoje é o dia das mãos Mãe, eu te amo Mãe, quem não te ama Mãe, eu te quero Pra sempre é o dia das mãos Mãe, quando estou só A procura de carinhos Você me abraça Você me aconselha E avisa o teu amor Mãe, eu te amo Mãe, quem não te ama Mãe, eu te quero Hoje é o dia das mãos Mãe, eu te amo Que dia feliz que está começando Um dia de amor, alegria e paz E faz me lembrar o dia das mãos Que dia feliz que está começando Um dia de amor, alegria e paz E faz me lembrar o dia das mãos Mãe, eu te amo Mãe, quem não te ama Mãe, eu te quero Hoje é o dia das mãos Mãe, eu te amo Mãe, quem não te ama Mãe, eu te quero Mãe, pra sempre é o dia das mãos Mãe, pra sempre é o dia das mãos Mãe, quando estou só Mãe, o comandante do forró Mãe, o comandante do forró Dionísio Costa Mãe, o comandante do forró